Então eu achei que colaboraria com o aluno, introduzindo esse tema também no nosso curso. É por isso que aqui, embora não sejamos construtores, nós vamos abordar o tema prazo de garantia das obras, vícios ou defeitos de construção. Até porque, na maioria das vezes, o incorporador, sendo engenheiro, contrata ele mesmo para também construir. Exercendo duas atividades completamente distintas e, por isso, terá duas remunerações. Na incorporação, receberá o lucro da venda às frações reais e, na construção, prolabore o pagamento pelo trabalho chamado de taxa de administração.